Hoje eu tô aqui em Curitiba Bem louco E daqui a pouco eu vou pegar o Leo Stroho no aeroporto Vem, mano, tu vem, mano, tu pode vir comigo, mano E aí, gostosinha, vem me buscar no aeroporto, cara A gente veio, que isso, bebê, porra Já me apaixonei duas vezes, desde que eu cheguei aqui É nem 15 minutos que eu cheguei Leo, delícia, volta pra mim, Leo De vir aqui em Curitiba ver como é que tá nosso querido Alf Não vai ter nenhum tipo de encontro Tá seco, tá grosso Que saudade de você, meu amor Oxe, parceiro, essa é a brincadeira, hein, boy E essa é a brincadeira, hein, boy Mano, acho que o moleque é legal mesmo, né, moral É, tá depilado Deixa eu sentir o cheiro dele Sabe o que é a brincadeira que eu mais gosto? Esse é o menino que dá o c**, ó O bicho pirulê, tá, irmão, ai, cuzão Eu tenho um presente pra tu, que eu trouxe no carro ali Posso mostrar teu presente? Ai, gostoso Então ele é... É Então ele é um presente pra tu, que eu trouxe no carro ali